Naquela casa pequenina em que moravas Onde sempre me esperava para falarmos de amor Já não existo encantamentos de outrora Porque lá reside agora diferentes moradores Não sei por que tu foste embora de repente Pois partiste simplesmente sem nenhuma explicação Talvez fugisse para livrar-te do medo De contar-me algum segredo que guardas no coração Inutilmente procurei teu endereço As pessoas que conheço informar-me não souberam E por capricho ou por maldade simplesmente Meus amigos e parentes ajudar-me não quiser Sem outro jeito de encontrar meu paradeiro O recurso derradeiro foi tornar-me um provador Pois acredito que através da poesia Vais escutar algum dia minha mensagem de amor Para que saibas que é contigo que eu falo Sobre o teu nome eu me calo, mas te direi afinal Que muitas vezes naquelas tardes formosas Eu ia beijar as rosas do jardim do teu quintal Pois me dissestes naquele jardim de amores Que todas aquelas flores tu plantastes para mim E se voltares para os meus braços querida Nós faremos desta vida um novo e lindo jardim Que todas as provas foramじゃない Que todas as provas foram